E aí sim, Gomid, estamos juntos, meu querido. Eu travo, velho. O que é isso? Eu travo o monstro aqui, velho, não entendi nada. É? A furumichi? Ué? Vem, vem, você vai se sentir melhor. Quando derrmeme eu posso escolher o Cosmogolo? Pode. Pode, com certeza. E aí, Ed Tenju. E aí, o anti-coffee. O que diz a atualização? Chega terça-feira agora a atualização. Perder pela Afro-Mid não pode? Não pode. Perder partida pela Afro-Mid? Não pode. É maluco, pô. Tem que coxar uma Divine nessa partida. Vou fazer livro e Divine logo em seguida. Muita cura lá. Ei, Lupus. Não sei. Cadê meu Mid? Não sei. Cadê meu Mid? Vem, vem. Você vai ver melhor. Não vai vir de cooldown tão cedo. Que chato. Vai vir o Speed de próximo. Vou colocar meu mapa mais perto do meu boneco, pra não ter que olhar tão longe, pra ver o mapa. Vou puxar ele daqui pra cá, assim, mais ou menos. Farei isso agora, né? Mas o Smart é bugado. Se eu fizer isso agora, não tem como. Pensei até em colocar na minha esquerda o mapa, porque é mais fácil, né? Olhar assim do que eu... Sei lá. Que um grande seguidor vem daqui, hein? Hum. Essa gente vem muito boa. Você vai se sentir melhor. Tá, vocês vão te mandar, velho. No Thanatos. Thanatos caça menos mana do que Kukulin quase. Tá maluco. Vamos ver se existe ainda. Existe. Do Morbzinha e Karonte é God nele. Eu não faço tanto Karonte hoje em dia, mas dá pra fazer. Tem que ter um benefício de lado. Nunca, 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 nunca. Sim, essa estratégia tem para celular. Quem poder baixar, rapazes, deve chegar a level 5, God demais. Vai ter sorteio de 50 quantos para quem apoiar a campanha. Pode ser um side-effect. Está seguro aqui. No meu caminho. Vem, cara. Você vai sentir melhor. Vem aqui só para pegar uma wave porque o kill não rolou aqui. Divine Isolation, Obsidian. Obsidian? Lá não tem tanque não. O tanque deles é um fucking Poseidon. Acho que vou fazer de um Orb e está out. De build. Se foda. O tanque deles é um Poseidon na solo que só tem... Para fazer uma Genji, é isso? Muito bom jogar na minha conta principal por causa que na minha conta principal eu tenho... Tem que jogar na minha conta principal? Tem que jogar na minha conta principal? Não, não tem que jogar na minha conta principal. Você acha isso? Não se faça muito tempo. Ainda pode ser um side-effect. Não, eu não tenho o ult para ajudar vocês. Eu não tenho o ult para ajudar vocês. Eu não tenho o ult para ajudar vocês aqui. Matar. Eu sou tão desculpa... Esse cara joga de mago na solo das minhas partidas e perde a linha e querem ficar base ainda. É, o Smat tá numa fase bem ruim Tem esses caras que vão na base, velho Eu não sei qual que é a pira de ficar base, mano Você põe em fila de um jogo e fica base Igual um idiota Eu nunca fiquei base no Smat Nunca, nunca, nenhuma vez Ah, veio de cooldown, coisa boa É, na caso, na ranked tem menos hit kit Nas minhas ranked Mas o que tem de nego Fica dando hit kit na casual É sacanagem, velho Na casual, parece que é regra Morreu duas vezes que tem É bizarro até, mano É segura aqui Enemies na direita, lane Be careful, right Just breathe Car, car, você acha que é isso? An enemy has been slain Retreat Por que vocês votaram aí? Tem quatro caras aí, rapaziada Porra, mano Que fight estranha que vocês votaram aqui Literal, não tinha motivo deles Fertarem ali Tinha só a back, a afro E o danatos Eu tô pedando Mano, eu nem tô fighting Nesse jogo Boa Esse skin fala demais Toda skin dele fala muito, né, mano? E aí, Lucas Coelho, bom? Mano, deixa eu te perguntar Se esse game voltou a ter players Porque você ficava mais dependendo da fila Se você for level abaixo de 30 A sua fila vai ser longa Se você for level acima do 30 A fila é bem mais de gold A sua partida Não faz isso aqui, não? O gold mais grátis da minha vida Foi essa gold aqui Nem precisa ter lutado Minhas duas wades Nem foram muito boas, na real Essa aqui é boa Essa aqui foi muito recuada Olha o grande jeb louco O grande jeb louco Com só soberana e bolha Muito bom Jeb louco RJ O grande jeb louco Tá, ótimo por aqui Tá, ótimo por aqui É deles Eles estavam gancando do outro lado do mapa Mas tá bom Mataram o possidão E separei a torre Tirou a bolha Daí eu voltei pra cá Não tem muito o que fazer no mapa Já que já fizemos a gold Não tem pyro Dava de câncer Acabou de incluir ali Mas Como é que eu tô captando Eu não tô nem jogando skill no inimigo Bom, eu consigo ser bem safe Sem ter um dash ou pulo Só com um ganho pra matar mesmo É A 2 dele é muito boa Por causa que você consegue ficar imune A slow por um segundo Por meio segundo, na real, né? Zero com seis segundos Que partida esquisite Ui, morreu na minha cura Ero o inimigo Ero o Ero o também Ero o de novo Eu acho que eu não vou morrer não, velho. Eu acho que não dá pra não morrer se eu jogar certinho. O Soul Back deles é horroroso porque ele é o Jeb Loco RJ. E o Thanatos não está com alguém mais exemplar do mundo do que você pode te mandar no Thanatos. Quem não lembra, o Jeb Loco foi o cara que foi carregado contra mim e começou a falar merda pra caralho no lobby. Emocionadíssimo. Ele e o Mike Maluco. O Mike Maluco eu já me vinguei no duelo. O Jeb Loco é a primeira vez que eu caio contra ele de novo. Pô, vocês mexeram agulha por quê, pô? Os caras mexeram agulha, velho. E foi bem de graça ainda, velho. O cara estava contra mim, estava dentro do meu time. Ele só me xingou. Tem. É Loki contra a Rama. Loki contra a Rama. Loki contra a Rama. Loki contra o mundo. Um básico. É só isso. Não! Não! O inimigo está perdendo o esquerdo. Deixe cuidado. Não se desculpe demais. Está seguro aqui. Eu tento muito, e tenho muito. Ah! Tem hora de um mais... um tratamento agressivo. Tom Blin se errar? Sim. Mas eu estou contra um Poseidon. Eu tenho uma pergunta. Se só eu sei a senha no meu cartão, como a maquininha sabe que eu errei a senha? Estou com o cara de Albert Einstein para responder isso? Eu jogo Smite, cara. Na minha caminho. Puxo tão longe como eu posso. Double Snipes. De uma Fastingueira que não tem esse caminho? Não, não. Não, não. Vamos, vamos. O Docs se coloca na verdade, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Isso, vamos. Vamos, vamos. Eu vou ver o Tóxico quando nasci. É isso aí BITCH BITCH Eu tinha Edith, mas eu morri de qualquer jeito. É. Lembra a parte que se eu jogar direitinho eu não morro? Não joguei direitinho, eu morri. Hehehe. Never give up. Rir não é toxic, só as vozes de ser tão ruim que eu tenho a necessidade de rir de você. Essa é uma boa frase. Albert Einstein, ele que falou isso? Estou de novo agora. Eu sou a velocidade, rapaziada. Errou, foi Jeb, louco. Não, e essa dupla aí me xingou, foi full. Eu estava contra eles. Nem falei nada com eles. Agora vai ter que aguentar. Ou vai ter que trocar de Nick. Uma vez piadocas, sempre piadocas. Olha o Kielada aí. O Kielada geral sabe que o Kielada é um troll. Ai, papai, toma. Oh, yeah. Toma, você snipa. Quando brigar com a companheira. Não, mano. Brigar com a namorada é... É um caminho triste, tá? Você pede desculpa, né? Você sabe muito gosto de um smite? Bastante. Bastante. Eu acho que é uma... Tipo assim, sem exagero. Ué, não era você que não ia morrer? Tá gostando sua cachorra, Amanda. Tá gostando. Morri. Eu acho que na oito dos jogos que eu estou jogando, alguém que está contra está com a live aberta. É o que parece. Ou os caras são os mestras zoares, tá ligado? Subiu e ficou com Deus. Vem, tá lá atindo nível 14. Ai, ele veio pra caralho. Mano, ele morreu na minha 2, velho. Ele morreu na minha 2. Ele estava meia vida e morreu na minha 2, cara. Porra, tá na atingos nível 14. Ai, Fênix. Que dor. Eu preciso mais informação. Cadê o tolo apaixonado? Te amo, Yasmin. Te amo, Yasmin. O tolo apaixonado. Quero mais dano. Não foda-se mais cooldown. Se eu citar minhas skills, ele vai bater muito, os caras vão morrer e esquecer tudo. O que você faz? Você ganha um buff. Para sempre. Que dá poder físico e mágico e dano para estruturas. Naia as estruturas. E quando você faz 3, invoca os titãs para ir para além e brigarem. Eu ia fazer um vídeo sobre ele, mas eu tenho uma teoria que na season que vem eles vão remover essa mecânica do jogo. Eu já sabia que ia ser fácil porque quando o jungle dos caras é fraco e o suporte dos caras é fraco, o jogo não rola. O jungle e o suporte tem que ser forte. Não dá para os dois serem fracos. Só de ver um suporte de mana você fica assim, porra. Eu não vou levar gank. Não vou levar gank, praticamente. Porra, mano, GG. Que porra é essa? Ué? Ele resistou titãs, essa porra de... Mano, o cinto na base? A fonte não chocou, galera. É, mamei. É, senhor, Jebiro. Você sem um Alquang 20 barra zero. Te carregando não fica tão macho, não é mesmo? Que legal. Que legal. Tchau. Tchau. Tchau.